Música Fala galera do Youtube, beleza? Ale Pontelo na área, bem-vindo de volta. Rapaziada, a partir de hoje vou começar a soltar alguns vídeos aí, dando minhas primeiras impressões aí sobre alguns jogos que eu venho recebendo muitos jogos dos desenvolvedores indie games aí. Tem jogos muito, muito, muito bons e tem alguns que não são tão bons assim, mas é pra ajudar essas equipes aí que estão começando, esses desenvolvedores novos, em gratidão aí por ter mandado as case para mim, eu vou começar a soltar alguns vídeos aí de primeiras impressões, tá? Pra vocês verem aí, analisarem, tem alguns jogos que são muito bons, tá bom? Hoje eu vou começar aqui com um jogo que é um gênero que eu gosto muito, que é de RPG, tá? Ele é estratégia em turnos, tá bom? Ele chama-se The Hand of Merlin, né? As mãos de Merlin, né? Quem conhece aí, quem gosta de RPG com certeza sabe quem é Merlin, né? Esse jogo aqui é pra um jogador, tem conquistas extins, né? E ele está custando, na promoção, R$56,00, sem promoção R$70,00. Pelo preço tem que ser um jogo muito bom, né? Quero agradecer o desenvolvedor aí, a Ronsi Games, né? A Crobin e a distribuidora vs Evil, tá bom galera? Então vamos lá, vamos abrir o jogo aqui, vamos ver como é que ele é. Eu não abri nem uma vez ainda, então eu gosto de fazer aquela primeira impressão também junto com vocês. Vamos lá. Então aqui, eu vou fazendo, eu vou dando, eu vou cortando os loading aí, tá galera? Pra ficar uma coisa mais, não ficar vendo o menu, passando essas coisas. Então, já vim direto aqui pra tela aqui, da seleção de personagens. Pelo jeito aqui, eu tenho três personagens pra escolher. Aqui, um tanque aqui, vamos dizer assim, né? Um Wario, né? Temos aqui também a Ranger e temos também um mago aqui, né? Um místico, né? Então vamos lá, eu vou adicionar aqui. Eu não sei se dá pra me adicionar, dá pra me adicionar os três, eu tenho três espaços aqui. Vamos dar start the game e vamos ver como é que é esse game aí, tá? Lembrando que ele está em yearly access, tá galera? Foi lançado dia 11 agora, recentemente. Vamos lá. Esse tá em inglês, tá galera? Não tem tradução. Vou aproveitar aqui. Deixa eu passar na casa e continuar. Vamos lá. Aqui ele vai dar um pequeno tutorial aqui pelo jeito. Deixa eu ver o que ele mostra aqui. Archivements, Heroes, Relíquias, Rints. Que é sobre o jornal, né? Ele vai me dar provavelmente uns tutoriais iniciais, né? Pra me localizar, representado pelo símbolo ali onde eu estou. Pra mover é WSD. Tá, aqui é a dica do jornal, beleza? Pra me mover aqui, ó. Mover a câmera. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom. Graficamente tá bem bonito. Bem bonito mesmo. Quero ver na hora da batalha como é que vai ser. Tem aqui Gold, tem aqui Suples. Comida, né? Tem Mana. E tem aqui o Reno. Não sei se esse Reno deve ser uma moeda, sei lá. Guardian Corey. Vamos ver o que é isso aqui. Guardian Corey. Esse aqui são os atributos que eu coloquei no começo. A gente, quando encher essa pedrinha aqui, pelo jeito, a gente vai escolhendo aqui. Tá? Vamos utilizar aqui. Aqui, Nodes Types. Cidades. Tá, aqui mostra aqui os heróis. Arcano. Cidades. Regular o caminho, tá? Corrupção. Indicadores. Corrupção Elite. Não Ranger. Tá, aqui. Deixa eu ver aqui embaixo. Mana que mostra as minhas coisinhas aqui também. Deixa eu ver aqui. Se eu clicar no personagem. Que eu... Se eu consigo apertar a tecla aí. Aperta Tab. O Esc. Não. Aqui dá pra salvar também. Ah, tá. Se eu aperto aqui. Show. Ah, o Nude Labels, né? Aqui mostra aqui, ó. Certinho. Ah, se é uma cidade. Se é uma... Um caminho regular ali. Porque eu peguei a intersecção. Vamos lá. Deixa eu tirar aqui. Aqui vai abrir o jornal. Tá. Aqui eu mexo, então, nos meus atributos do meu personagem. Né? Relíquia. Navegação. Deixa eu fechar aqui. Aqui eu devo mexer nos atributos do meu personagem. Aqui já tô equipado com duas skills. Aqui tem as armas também. Como todo jogo de RPG, né? Nós depois devemos abrir mais dois slots aqui também. Provavelmente eu vou ter mais um personagem aqui. Porque tem três aqui. Mais um, quatro aqui, né? Vamos lá. Bom, por enquanto eu não tenho nada em aberto aqui. Não consigo mexer em nada. Porque eu também tô abrindo o jogo agora, né? Vamos lá. Vamos clicar ali. Vamos ver o que ele vai mostrar. Cada lugar, com certeza, eu devo ir. Deve mostrar uma história. Né? É... Pra mim continuar aqui. Vamos perder o Robin. Vamos, vamos, vamos. Vamos continuar nesse caminho. Eu quero ir pro ataque. Eu quero ver o combate. Vamos lá pro ataque. É... Vamos lá. Vamos ver se ele vai... Não. Aqui ele não quis atacar. Não selecionei outra opção. Tá, aqui eu não consigo voltar. Mas, será que eu consigo voltar? Não. Depois eu não consigo voltar. Depois que eu já fui, eu não consigo voltar. E aqui eu posso me identificar sim, ó. Também clicando aqui no... Vamos pegar essa opção aqui. Ó, tem um rapaz pedindo socorro aqui. O Radenitz. Tá pedindo socorro. Avalho rim. Oferecer a sua ajuda. Vamos ver. Dá que 75% tem que correr. Vamos, vamos, vamos ver. Eu quero, eu quero ir pro combate. Eu quero ver o combate dele. Que o RPG, principalmente, os combates que nós queremos aprender. Queremos ver como é que é, né. Pra quem gosta. Já gostei do cenário, já. Já gostei do cenário. WSD pra mover a câmera. Eu clico no, 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 no retrato. Na esquerda. E tab. Que vai aparecer o ciclo ali. Beleza. Tá, aqui ele mostra. Tá bom. Clicando ali. Deixa eu ver se eu consigo alterar. Deixa eu ver se tem uma ordem de ataque. Se é um por um. Pelo jeito, acho que é... Deixa eu ver. Esse aqui é o primeiro. Mas, aparentemente, o jogo já posicionou pra mim, já. O scroll do mouse dá um zoom. Tira um zoom aqui também. Já gostei desse tipo de jogo. Que eu gosto muito desse tipo de jogo. Em turnos. O que que eu tenho aqui? Proficiência. Restalação. Aqui pra finalizar o turno. É... Aqui são... Aqui são as skills desse meu personagem. É o jeito desse aqui. Deixa eu apertar o alt em cima do personagem. Ele mostra... Quanto ele tem de vida, de poder. Vamos lá. Vamos. Vamos até aqui. É... Pra usar minhas skills, tá? Vamos lá. Eu posso dar uma flechada daqui. Beleza. Menos 5. Pra quem gosta desse estilo de jogo. Eu já vi que eu já vou passar um bom tempo nesse jogo aqui. Mas, pelo jeito... Mas, por que que eu não tive mais uma ação? Será que eu usei... Eu caminhei a mais e deu... Porque, geralmente, a gente tem um movimento e uma ação, né? Eu tive a minha movimentação com esse personagem. Com o meu... Com o meu Wario. Mas, ele não... Deixa eu ver aqui. O jogo tá tendo bastante atualização. Tenho ele já... Alguma... Há mais de uma semana. Já tô com ele já. Ele vem recebendo bastante atualização. Então, os desenvolvedores estão... Estão... Estão investindo bem aí, tá? Provavelmente, se for... Quem sai mais pra frente não sai o multiplayer, né? Aqui eu posso me movimentar também. Como tem os caras do lado de cá, ó. Eu não vou... Eu vou botar a minha Ranger aqui pra cá, ó. Não vou deixar ali, não. Agora é o Mago. O Mago dá pra me atacar também. Será que eu pego ali? Deixa eu ver aqui pra restaurar. Aqui pra me mover. Deixa eu ver. Deixa eu ver se vai pegar só nele, vai. Vai catar... Já gostei. Já gostei. Já vamos deixar o Mago mais longe aqui. Porque, né? Os caras vão vir babando pra cima. Olha, tá dando na minha Ranger, né? Tá dando na minha Ranger. Filha da mãe, já tá correndo. Ele tem um Ranger, tem dois... Três Rangers. Pelo jeito, são... Tá, ele tá dando mais tutorial aqui também. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo... Ah, tá. Porque eu acho que eu excedi a minha movimentação naquela hora. Por isso que tava em amarelo. Eu tenho a movimentação. Se eu exceder a movimentação, eu perco a minha... A minha ação. Né? Deixa eu ver aqui. Que eu posso dar de... Tá, de aplicar dois, de... No back. Não, vamos só bater. Direto. Beleza. Deixa eu ver se eu consigo rotacionar a câmera. Ó, se eu estender... Eu perco a... Eu perco a ação dela. Tá vendo que tá amarelo? Eu posso vir até aqui, ó. No verde, ó. Tá vendo? Vamos lá. Eu não queria botar... Se ele tá atrás da pedra, provavelmente não vou conseguir acertar ele. Só que se eu botar minha... Minha... Minha ranger aqui, ó. Eu vou tomar dano de todos esses caras aqui também, ó. Eu vou tentar pegar aqui, ó. Desse ângulo aqui. Deixa eu ver isso aqui. Será que ele pega ou não pega? Ah, mas isso aqui tem que ser ataque mais de... Vamos ver se vai pegar por cima da pedra. Ah, ele tava por trás da pedra, deu... Ele errou, tá vendo? Vamos... Tem que tentar posicionar, meu. Eu vou ter que tentar me esconder aqui. Tem que esconder esse meu personagem. Se não, eu vou tomar dano já, já, meu. Vamos ver se ele... Beleza. Um já foi. Um já foi. Agora é a vez do... Da IA. Eita. Fome. São todos... Todos... Todos rangers, eles. Bom que fica mais... Mais fraquinho, ó. Tô tomando dano pro meu personagem, hein. Dezoito. Tem... Tem dezoito salt ali. Tá, vamos lá. Ele se escondeu de novo, filha da mãe. Vamos tentar jogar aqui. Tentar pegar esse aqui. Vamos... Vamos dar pancada. Vamos dar... Pelo que eu vi ali, tem uma barra azul. Acho que sai primeiro o escudo. Depois cai o... Depois cai o... Cai o... Cai o health. Pelo que eu tô entendendo. Esse aqui, ele deve tá... Acho que ele tá rindo, viu. Ele tá escondido. Aqui, tá... Tá atrás dessa árvore ali. Ele não vai pegar. Eu vou dar dano nesse aqui. Vou dar dano naquele ali. Porque esse aqui, ele tá atrás da árvore aqui, ó. Vamos lá. Vamos... Vamos com o mago também. Aqui tem uma poção pra restaurar qualquer aliado aqui, ó. Se aquele... Aquele meu... Warrior começar a cair, eu dou nele. Será que pega nesse aqui, meu? Vamos tentar... Ah, deu quatro de dano. Beleza. Tá bom. Ele usou evasão. Que mamãe. Ele conseguiu sair sem tomar... Sem tomar dano. Nossa, eu vou tomar muito, muito dano com esse personagem aqui, hein. Vou ter que restaurar... Eu vou ter que usar... Eu vou ter que usar o mago pra dar uma... Apesar que eu acho que ele tem... Caramba, ele teve mais uma movimentação ainda. Deixa eu ver se... Tá, isso aqui eu já sei, já. Eu não preciso ficar... Vou tentar pegar ele aqui, ó. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa pra mim usar aqui. Pra restaurar oito, ó. Eu não tenho como me defender. Proficiência. Procate no Spell. Você não ataca, mas também... Tá. Que se cala esse aqui. Ative. Codão. Para a tua. Tá bom. Entendi. Ative o cooldown pros aliados. É... Eu vou ter que restaurar. Não vai ter jeito. Porque... E eu vou fazer o seguinte. Eu vou parar por trás dele aqui, ó. Como é que ele tá de vir? Ele tá quase caindo esse aqui. Nesse aqui... Eu acho que entrou em Ranger, parece, né? Hum... Não. Eu acho que eu tô... Eu acho que ele tá... Se eu me movimentar aqui... Eu acho que ele vai dar o ataque de oportunidade, hein? Será que eu tenho alguma coisa de evasão aqui? Eu vou... Eu vou me movimentar só pra ver se eu vou tomar o ataque de oportunidade. Pra ver essas caveirinhas aqui. Deixa eu ver. Não, não tomei. Eu tô num Ranger ali que eu achando que esse cara vai soltar alguma coisa aqui nessa área aqui, ó. Vamos lá. Vamos. Vamos dar dano. Ele quase que ataca no meu mago. Ele tá quase caindo. Vamos usar o mago aqui também. Pera aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos usar o mago aqui. O health dele acho que já tá de boa, né? Não preciso dar uma... Vamos lá. Vamos dar aqui. Vamos tentar matar já. Beleza. Eu quero ver se eu vou ter... Olha lá. Ele tava preparado. Ele tava pra dar ataque em área ali. Por isso que tava aquela marcação de caveira no chão. Não tem isso. Caramba. Ele deu ataque em área. Ele movimentou. Ainda deu ataque. O ataque foi da outra ação dele. Tava já planejada. Tá. Tá certo. Tá. Eles tão escondidos atrás da pedra aqui, né? Sem vergonha, mano. Tem que usar as estruturas, né? A gente tem que usar as estruturas. Eu vou testar aqui outra. Outro poder ali. Ah, tá. Ele empurrou lá pra trás, ó. Que beleza. Aí, ó. Eu quero tentar experimentar. Ah, ele tá de vigia. Entendi. Será que eu consigo só atacar por atacar, não? Sem mais. Eu tenho que usar a skill pra mim poder dar o ataque. Ele não tem só o ataque comum. Igual geralmente temos, né? Em jogos de RPG, você tem o ataque comum, né? E tem o... O seu... Suas skills pra poder usar. Proficiência. Atacamos. Você tem que saber falar... Usar inglês aqui, né? Falar inglês. Eu já usei uma aqui. Já, por exemplo, eu não posso usar nesse turno mais. Aqui, acho que eu posso usar uma vez aqui. Você vai restaurar tudo aqui. Pra mim restaurar minhas skills. Conforme eu for usando, eu não posso usar mais nesse round. Aí, conforme eu acho que vai enchendo aqui, eu posso restaurar o poder. Pra mim poder habilitar de novo as skills. Quase certeza que é isso. Vamos lá. Se você for no... Opa, beleza. Mais um já foi. Nossa senhora que eu tomei um dano bom ali, hein? Ah, entendi. Ela tava de vigília. Então, qualquer um que andasse naquela movimentação daquele quadrado que eu coloquei, ela dá o ataque. Só que o cara, né? Fugiu. Será que eu vou tomar dano de oportunidade? Não, não tomei. Só que eu vou precisar me curar, né? Esse cálice aqui. Vamos usar ele pra ver? Será que dá alguma coisa? Deixa eu ver o que ele deu. Ele não me deu vida. Tá, vou fazer o seguinte. Eu vou bater nele pra cá. Vou tentar... Dá aqui um daninho bom, hein? Aqui. Tá, eu não vou conseguir bater. Ele tá me dando indicação. Eu vou ficar mais ou menos aqui em diagonal, porque eu consigo pegar ele de... Ele em diagonal, não pega a estrutura dele, não sai grotejo. Eu acho que se... Ah, agora beleza. Se o mage não errar... Se o mage não errar, eu derrubo ele. Eu vou ver o que vai me dar... Boa, pô. Boa, pô. Meu inglês tá bom, hein? Gostei, hein? Gostei. Eu amo esse tipo de jogo. Amo esse tipo de jogo. Pra quem gosta de RPG... Olha... Single play, tá, galera? Tá em Early Access ainda. Lançou dia 11, agora de maio. Ganhei aqui. Vamos lá. Aí mostra, né? Falando com o pessoal que pediu ajuda lá. Vamos ver se ele tem... Vamos ver se eles vão me pagar alguma coisa aqui. Continue. Por exemplo, eu vou ganhando essa Reno aqui, ó. É sua fama. Real Influencing Rank. É o meu rank, tipo uma fama, né? Quanto mais alto deve ter, sei lá, deve ter. Deve dar alguma influência. Aqui é Supplies, né? Que seria comida, essas coisas, tudo, né? E aqui o dinheiro. Provavelmente deve ter lojas, essas coisas. Tá me dando mais tutoriais aqui. Tá me dando mais tutoriais aqui também. Resistência, Damage, Demage. Deixa eu ver agora se eu consigo... Vamos ver aqui. Eu vou abrir aqui. Não, aqui não é de personagem, não. Eu pensei que fosse de personagem, não é só... São só três mesmo que a gente coloca. Pelo jeito, aqui eu subi de level, ó. Warband. Aqui, ó. Vamos agora subir de level, ó. Vamos lá subir de level. Vamos ver como é que funciona. Abriu mais skill aqui, ó. Será que eu consigo colocar números aqui também? Não, né? Vamos lá. Abriu mais skill. Tem três skills pra mim. Poder escolher pro Warband. Ó, um defense é bom, hein? Utility. É, cooldown. 3 de cooldown. On charge. Ganha em 3 stacks por full. Rediação. Seu primeiro inimigo. Vou atacar. Mili range. Aqui depende muito de... De Mili range. Nesse aqui... Ganha um... Ganha um stack... De parry. Que que é parry? Ó, escolhi ele que eu acho. Ele achou que ele é mais interessante. Ignore da margem. Tem que ir pra um ataque, tá? Espeio, luz, hein? Todos os seus ataques. É tudo, tá bom. Vamos lá agora aqui na range. Vamos ver o que que me deu de skill. Sprint. Ela dá um sprint. O que? Pra você ter uma cura de evasão, ó. Isso aqui é uma boa pra ela, ó. Pra mim poder evadir. Isso aqui é uma boa. Só que ela tem umas... Coisas boas aqui também, ó. Aplicar dois stacks, ó. Aplicar uma marca no inimigo. Pra dar mais dano, provavelmente. É... 3 de da margem. Para um inimigo. E esta 4. Se o target... 1... 1 na morde. Sei lá. Se deve ser, sei lá, já ferido. Mas eu vou usar o evasão. O evasão pra range é muito bom. Pra me poder me proteger. De repente alguém cercar ela. E não tomar dano de oportunidade. Quando eu poder... Quando eu... Precisa sair de alguma enrascada. Que ela... Ficar, né? Se ela ficar presa, cercada ali. No range dele. O mago. O místico, né? O místico mago. Um sacerdote. O que que seria? Seria um sacerdote, né? Esse aqui, né? Porque ele cura também. Apesar que os magos curam também, né? Aplica uma aura. Me casta. Grande destaque em Halloween. 3. Halloween. E 3 turnos. 6 de armor. Da margem para todas as unidades. 5 cone. Aplica 4 destaque caustic. Eu vou usar esse mago mais pra curar. Eu vou colocar ele como... Corrosive com... Com Cocktail. Esse aqui... Mas esse aqui é de dano. Esse aqui não é de... Não é... Eu pensei que... Tô viajando. Eu pensei que fosse de... Pra dar mais armadura. Não. Isso aqui é de dano. Esse daqui é aplicar 4 stacks. De caustic weapon. Caustic weapon. Dá 5 de range. É o alcance. Tem 2 de charge. 2 de cooldown. Esse aqui... Olha, é pra castar... Em 3 turnos. Não. Essa aqui não. Para todas as unidades e 1 cone. Isso aqui seria uma boa se eu pegar todo mundo junto, né? Se eu pegar todo mundo junto. Isso aqui seria uma boa. Essa aqui também de corrosão também não é muito ruim não, hein? Essa aqui de range 0.5 tem que estar colado. Colado com o meijo em cima é complicado. Eu vou pegar o caustic. Vou pegar o caustic. Bom, é isso aí, galera. Mostrar um pouquinho aí. Agradecer aí o pessoal que me forneceu aí. Tá bom? Hand of Merlin. Espero que vocês tenham gostado. Pra quem gosta de um bom RPG, provavelmente, né? Não sei se provavelmente os caras deva ter aí também um multiplayer também. Mas tem aí o modo single play. Tá bem completinho. Tem bastante coisa. Parece ser bem interessante. Graficamente tá bonito. O som também eu gostei. Os personagens parecem ser bem legais. Vamos ver, né? Se eles investem mais aí. Coloca pelo menos um multiplayer. Seria bem interessante a gente ter um multiplayer aqui nesse game, né? Você ter as suas unidades, né? Os seus guerreiros. E você poder lutar com outros jogadores também. Seria bem interessante o modo multiplayer até um co-op, né? E provavelmente eles devam colocar aí extensão de mapa com certeza. Porque eu tô vendo aqui que tem... O mapa é grande, tem bastante coisa. Mas não é tão grande assim, tá? Mas quem quiser consegue zerar a história bem rápido aí. Pelo jeito não tem muito segredo não. Bom, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa o like aí. Tá bom? Dá uma força pro canal. Se você gosta do canal, ajuda o canal. Não é porque eu tô fazendo outro conteúdo, né? Então, por tudo que eu já fiz a toda essa comunidade aí toda aí, né? Então, retribua esse favor também que eu sempre fiz há anos para vocês também. Não custa nada. Mas é isso aí. Um grande abraço a todos. Que Deus abençoe a todos. Fui! Tchau, 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 tchau.